Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, trazendo um comparativo muito interessante aqui para vocês. Temos aqui o Geo Equation 10, um tênis que está sendo muito bem vendido. Adidas Última Show, um tênis que está tendo uma venda boa também, mas não tanto quanto o Equation 10 aqui. São tênis que têm características muito parecidas, por isso eu trouxe eles aqui para o canal. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. E agora, mostrando os dois tênis aqui de perto para vocês, temos aqui o Última Show, temos aqui o Equation 10. Falando aqui, pessoal, do cadarço dos dois tênis, nós vemos aqui que nós temos aqui no Última Show, um cadarço achatado. No Equation 10, um cadarço arredondado. A gente vê que é um cadarço de entrada aqui no Equation 10. Um cadarço bem mais firme, um cadarço que passa uma boa impressão aqui no Última Show, portanto, ponto aqui para o Última Show. A respeito dos passadores, pessoal, a gente vê que nós temos bons passadores aqui no Última Show. E a gente nota aqui, pessoal, que os passadores aqui, os furos, no caso aqui do Asks, eles são furos grandes. A gente tem uma boa passagem aqui do cadarço nesses passadores, diferentemente do Última Show. O Última Show aqui, eu acho que ele entrava um pouco aqui com o cadarço. Então, pessoal, comparando aqui os dois passadores, a gente vê que a passagem aqui no Equation 10 é melhor. Portanto, ponto aqui para o Equation 10. Nós temos aqui, pessoal, um cabedal aqui no Última Show, que é bem acabado. A gente quase não vê cola aparente aqui nesse tênis. O acabamento no cabedal é muito bom. Temos um mesh macio aqui também. Agora, a diferença que a gente vê aqui no Equation 10 é o acabamento mesmo, pessoal. Olha só, cola aparente por toda a parte do tênis aqui, diferentemente do Última Show. A gente vê que o mesh é bem parecido, a maciez. Mas, no quesito construção aqui, nessa parte da colagem aqui do tênis, o Equation 10 deixa a desejar. Portanto, ponto aqui para o Última Show. Falando de contraforte, olha só como é que é o contraforte aqui do Última Show. Nós não temos nenhuma climpagem, zero climpagem. Só temos esse reforço aqui de napa aqui nessa parte de fora aqui do contraforte. Temos um contraforte bem reforçado aqui no Equation 10. A diferença é grande e ele só cede até aqui mesmo, bem na pontinha, olha só. A gente vê aqui um reforço muito bom, uma climpagem muito boa no contraforte desse tênis. Portanto, ponto para o Equation 10 aqui. Falando do colar, pessoal, olha só. Temos esse colar aqui com a quantidade generosa de espuma. E não é uma espuma muito dura, tá? Aqui no Equation 10. Temos uma quantidade um pouquinho menor de espuma. E a gente vê sim que é uma maciez equivalente. Tecido um pouco rústico. Então a gente nota que no caso aqui do Equation 10, pelo fato da quantidade de espuma ser maior, nós vamos ter um conforto maior também aqui no colar. Portanto, ponto para o Equation 10. A parte da língua que a gente vê que eu acho aqui, pessoal, que falta um pouco de língua aqui para o Asks aqui, olha. Ele poderia ter a língua um pouquinho mais para fora aqui, um pouquinho maior. No caso do Última Show, você vê que a língua fica bem para fora, fica bem legal aqui, ó. Mas no caso do conforto, que a gente avalia aqui, o conforto dos dois tênis é parecido, é bem similar. Portanto, empate. Falando aqui do quesito palmilha, pessoal, olha só como é que é a palmilha dos dois tênis aqui. E colocando o dedo aqui, a gente sente a maciez das duas palmilhas. Que no caso aqui do Asks, a palmilha é um pouquinho mais macia do que a palmilha aqui do Última Show. Na verdade, a palmilha do Última Show é só um forro, tá? A gente não pode nem falar que seja uma palmilha. É apenas um forro que eles colocaram aqui, bem simples. Portanto, ponto aqui para o Equation 10. Agora, pessoal, falando da entressola dos dois tênis, a gente vê no dedômetro aqui que a entressola é muito similar, muito parecida. A gente sente aqui a similaridade entre as duas entressolas. E isso ajuda na pisada. Ajuda para que o tênis tenha uma pisada boa. Pelo fato de eu não ver nenhuma diferença entre as duas entressolas aqui, empate. Falando de flexibilidade aqui para vocês agora, pessoal. Nós temos essa flexibilidade aqui no Última Show. E essa flexibilidade aqui no Equation 10. E pelo fato aqui de sentir a flexão entre um e o outro, pessoal. A gente nota que a diferença é muito pouca entre um tênis e o outro. Não dá para sentir. Você aperta aqui os dois e vê que a flexibilidade é muito parecida. O que a gente fica surpreso é porque aqui nós não temos nenhum corte no Última Show. E no Equation 10 nós temos. Mas assim, a similaridade entre as duas flexões é muito igual. Portanto, empate. Mostrando aqui os dois solados aqui para vocês. A gente tem aqui o Equation 10. Temos aqui o Última Show. E pelo dedômetro aqui a gente aperta e vê que os dois solados, as duas borrachas, são muito parecidas na espessura. A dureza também é muito parecida. Portanto, pessoal, empate. Mostrando aqui a parte de cima dos dois tênis para vocês. Quero falar que vou deixar o vídeo on-fit deles aí para vocês. Para efeito comparativo visual, tá, pessoal? E já, já eu volto. E aí, já, já. E aí, já. E aí, já. Amém. Amém. Depois do vídeo on-fit que eu deixei pra vocês, pessoal, venho falar aqui a respeito das minhas impressões com os dois tênis aqui. Equation 10 aqui pra vocês. E eu vejo, sim, pessoal, que a pisada dele é muito boa. Tem um conforto legal aqui no cabedal também. A respeito do último show, o que eu posso falar aqui, pessoal, é o seguinte. Que a gente tem uma pisada até legal também, mas que é um pouquinho mais dura do que no Equation 10 aqui. E o conforto no cabedal aqui, pessoal, é um pouquinho menor também do que no Equation 10. A gente põe no pé, a gente vê, a gente nota essas diferenças, essas nuances, assim, pra vocês. Portanto, pessoal, ponto aqui pro Geo Equation 10. E no duelo de solados grossos aqui, olha só o solado do Equation 10, solado aqui do Última Show. Nós temos aqui no Geo Equation 10, pessoal, um peso de 310 gramas, acima dos 300 gramas. E no Última Show aqui, pessoal, nós temos um peso aqui de 325 gramas. São 15 gramas a mais aqui no Última Show. Então, assim, a gente vê que não é só o solado aqui que ficou pesado no Última Show. Portanto, pessoal, nós temos outro ponto aqui pro Equation 10. E o que eu posso dizer a respeito dos dois tênis, vale ou não vale a pena comprar? Eu vejo que vale a pena sim, pessoal. Temos bons preços nos dois tênis. Basta você procurar aí na internet. Você vai achar preços acessíveis aqui nos dois tênis. São tênis de corrida que prometem o que cumpre, tá, pessoal? Então, a gente também não pode ficar falando muito mal dos tênis aqui, pelo fato das limitações que eles têm, por causa que eles são tênis de categorias específicas. E aí, pessoal, o que acharam do comparativo? Gostaram? Queria pedir pras pessoas que já têm os dois tênis ou um dos dois tênis, pra deixar as suas impressões aí nos comentários, ajudando as outras pessoas que ainda não compraram tênis. Se você tá com dúvida a respeito de algum dos dois tênis, deixe aí nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? E pelo fato de serem tênis muito bem vendidos, vou deixar o link com preço promocional na descrição. Não deixem de clicar no link, tá, pessoal? Você vai estar ajudando aí eu trazer mais tênis pro canal, tá ok? E se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. Muito obrigado. Valeu e até mais!